O tema que eu vou falar hoje é sobre a superação dos precedentes judiciais no direito brasileiro. Para falar disso, é importante a gente ressaltar que o tema de precedentes que surgiu aqui, ele foi grande, surgiu grande debate com o novo CPC. Desde a formação da comissão de juristas para a elaboração do anteprojeto, sempre houve um interesse muito forte na valorização do direito jurisprudencial. A comissão, desde o início, buscou mecanismos para garantir a estabilidade e a uniformidade do direito. Então, nesse contexto, surgiu bastante o estudo sobre o sistema de precedentes, sobre a valorização do direito jurisprudencial como forma de garantir essa estabilidade. O tema, ele ainda está em formação, ainda está em desenvolvimento. E nós somos privilegiados por nós estarmos aqui hoje e nós pudemos acompanhar todo esse debate que houve desde a formação do pré-projeto e da sua tramitação na Câmara e no Senado, ao longo de muitas mudanças que houveram durante toda essa tramitação. Agora, nós temos um texto aprovado, um código em vigor, mas nós ainda não temos uma teoria brasileira de precedentes consolidada. Nós temos muito debate na doutrina, muita produção sobre isso, mas ainda nada que seja consolidado, nada definido ainda exatamente sobre isso, que torna o tema muito interessante e, ao mesmo tempo, muito difícil de se debater aqui. Um exemplo disso é que a gente ainda não tem um conceito de precedente judicial exatamente estabelecido. Existem várias posições na doutrina, mas ainda não há, ao certo, uma definição do que seria o nosso precedente no direito brasileiro. O que nós temos são algumas premissas que foram estabelecidas pelo novo CPC. A primeira delas foi estabelecida no artigo 926 do Código de Processo Civil, quando ela diz que os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Então, essa é a base do direito jurisprudencial, essa é a base de um sistema de precedentes. Manter a estabilidade, a integridade e a coerência das decisões judiciais que vão ser aplicadas aos casos futuros. E a outra premissa está estabelecida no artigo 927, que estabelece um rol de provimentos judiciais, que são de decisões ou enunciados, que devem ser observados pelos juízes e tribunais no momento do julgamento. Então, esse rol envolve decisões em controle concentrado de constitucionalidade, envolve súmula dos tribunais superiores, julgamento de incidente de assunção de competência e julgamento de casos repetitivos, súmulas dos tribunais superiores, súmulas vinculantes, súmulas dos tribunais superiores, e a orientação do plenário ou do órgão especial dos tribunais. Existe muita discussão ainda se esse rol seria vinculante ou não. Muita divergência na doutrina, mas, apesar disso não estar consolidado, o que eu pretendo trabalhar com vocês aqui hoje é que a gente precisa, para a construção, para o desenvolvimento de um sistema de precedentes, nós precisamos pensar também na forma de superação. Deixando de lado um pouco essa questão de se é vinculante ou não, do que naquele rol é exatamente vinculante ou não, a gente precisa trabalhar também outros aspectos. E a superação é um elemento muito importante, porque é essa ferramenta que vai garantir o equilíbrio entre a estabilidade do direito e o desenvolvimento, e a sua evolução. Então, o termo que nós utilizamos é o overruling, que é um termo que veio da doutrina de precedentes do direito aplicado em países de tradição common law, como a Inglaterra, os Estados Unidos. No nosso direito brasileiro, overruling significa superação de um precedente, a revogação de um precedente, ou então a modificação de um entendimento jurisprudencial consolidado. A superação significa, então, retirar do sistema jurídico essa norma oriunda de um precedente e substituí-la por uma nova norma. O que vai acontecer? Vai ser aplicada a superação quando o tribunal entender é que aquela norma que se extrai daquele provimento judicial, daquele precedente, ela já não é mais adequada aos casos da realidade social que se encontra. Já houveram algumas modificações na sociedade, no direito, na cultura, que justificam que não seja aplicada aquela norma jurídica, aquela decisão. Então, é uma importante forma de conciliar, para que não ocorra o engessamento do direito, porque a sociedade evoluiu e precisa modificar aquela norma, mas também é uma forma de manter a segurança jurídica. Então, a superação do precedente é uma ação radical. Ela precisa ser usada com muita cautela e o fato de um tribunal poder superar os seus precedentes, poder revogar o seu entendimento consolidado, não significa que ele deva fazer isso. O tribunal não deve utilizar o instituto da revogação, da modificação do seu entendimento, pelo simples fato de não concordar com uma decisão anterior, com uma norma jurídica existente anterior. Ela só deve ser utilizada quando realmente for necessária essa mudança para garantir a segurança jurídica. Então, quando uma norma oriunda de um precedente trouxer mais malefícios para o jurisdicionado do que benefícios, é o momento de ela ser revogada. E, para essa revogação, existe um ônus argumentativo muito grande do tribunal. O tribunal, para fazer essa revogação, para modificar o seu entendimento, ele precisa justificar, precisa demonstrar que realmente é necessário essa mudança no seu entendimento. A superação pode ser realizada pelo Poder Judiciário, ou seja, os tribunais, nos casos concretos, em casos futuros, analisando. Ou ela também pode ser realizada pelo Poder Legislativo. E aí, no Poder Legislativo, existe uma questão interessante. Podem acontecer duas situações. O Poder Legislativo pode aprovar uma lei que contenha o precedente, que seja, pegue esse conteúdo e transforme, positiva esse conteúdo do precedente judicial. e, a partir do momento que existe uma lei sobre essa questão, é a lei que será o referencial. Então, deixa de ser o precedente e passa a ser a lei. Ou, então, pode ser aprovada uma lei que seja contrária ao entendimento jurisprudencial que vinha sendo aplicado. E, nesse caso, a lei também irá revogar esse entendimento jurisprudencial, irá modificar o entendimento que vinha sendo aplicado pelos tribunais. A revogação também pode ser expressa ou implícita. Ela vai ser expressa quando o tribunal, na sua decisão, ele se manifestar expressamente que existe um entendimento sobre determinada matéria e que aquele entendimento está sendo modificado. Que, a partir desse momento, passa a valer um novo entendimento sobre a matéria. Ou ela pode também ser implícita. E ela vai ser implícita quando o tribunal não se manifestar expressamente sobre a revogação, mas der uma nova decisão contrária à sua jurisprudência, contrária ao que vinha sendo aplicado anteriormente. Nesse caso, então, vai haver a revogação implícita e passa a valer a regra contida na nova decisão judicial. O ideal é que a revogação, que é a superação do precedente, sempre se dê de forma expressa. De modo que os próprios advogados, os jurisdicionados, toda a sociedade que está ali acompanhando a jurisprudência esteja ciente e tenha mais facilidade para interpretar qual é a norma jurídica que está valendo no tribunal naquele momento. O CPC de 2015 fixa duas premissas com relação à superação, com relação à modificação do entendimento. A primeira está estabelecida no parágrafo 2º do artigo 927. que define a possibilidade de audiências públicas e participação da sociedade, de pessoas, de órgãos ou entidades que participem na discussão da revogação, nos casos de revogação de enunciado, de súmula e julgamento de casos repetitivos. Então, é uma coisa importante. A gente vê que o Código observa essa importância que a comunidade jurídica participe do debate. Essas teses são muito importantes, vão regular a vida das pessoas. Então, é importante que todo mundo participe, que todo mundo seja ouvido na medida do possível para gerar um debate sobre a matéria e poder acompanhar o desenvolvimento do direito. A segunda premissa está estabelecida no artigo 927, parágrafo 4º, e vai dizer que é necessária a fundamentação específica e adequada nos casos de superação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada e de casos repetitivos, julgamento de casos repetitivos. Então, novamente, a gente observa que o legislador verificou como é importante a fundamentação dentro de um sistema de precedentes. Sempre quando a gente falar de sistema de precedentes, a gente sempre vai falar de alguma forma de fundamentação, tanto para a formação de um precedente como para a superação do seu entendimento. Existem também técnicas que podem ser utilizadas pelos tribunais para auxiliar na superação. Uma dessas técnicas é a sinalização. Que isso vai acontecer quando o tribunal... Existe um precedente, existe um entendimento jurisprudencial que as pessoas confiam nesse entendimento. E o tribunal entende que ele já não está mais adequado à sociedade, que já ocorreram mudanças que justificam a sua revogação. Então, o que o tribunal faz? O tribunal não revoga esse precedente de plano. Ele vai sinalizar uma possível revogação futura para que os jurisdicionados, para que os advogados possam se preparar e saber que provavelmente aquele precedente vai ser revogado, mas que ele não foi ainda. Outro instituto importante, outra técnica importante para auxiliar a superação é a superação antecipada. Essa é uma técnica que possibilita que os tribunais inferiores deixem de aplicar uma norma estabelecida em um precedente. Então, o que acontece? Quando o tribunal inferior observar que aquele precedente já não é mais o entendimento da corte que já houveram decisões em outros sentidos, já é possível perceber que o tribunal entende de forma diferente, mas que ainda não revogou aquele precedente porque ainda não teve oportunidade, o tribunal pode afastar a aplicação daquele precedente. Isso não vai revogar o precedente porque somente a corte que emitiu o precedente tem a competência para revogá-lo. Então, mas é uma forma de afastar a sua aplicação nos tribunais inferiores até que o caso chegue à corte superior que vai fazer essa modificação do entendimento. Ditas essas técnicas, nós podemos passar para os procedimentos de superação. Os procedimentos, eles estão prev... Nós vamos trabalhar com o rol do artigo 927 que, por enquanto, são as premissas que nós temos estabelecidas. Então, no primeiro caso das decisões de controle concentrado de constitucionalidade, não há um procedimento específico para a superação da tese da inconstitucionalidade. Vai ser analisado pelo STF conforme o julgamento das ações de inconstitucionalidade. Mas é importante ressaltar que essa superação da tese não quer dizer a modificação do que foi julgado numa ação de inconstitucionalidade. É apenas com relação à tese que foi estabelecida naquele julgamento que o tribunal pode, em casos futuros análogos, pode entender que não seja mais o caso de inconstitucionalidade de uma lei análoga porque se modificou o entendimento com relação àquela situação. As súmulas vinculantes, que são o inciso 2 do artigo 927, elas têm um procedimento próprio para a superação que está previsto na lei 11.417, de 2006, e também no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. É necessária a proposta de cancelamento das súmulas por meio dos holds legitimados que está previsto na lei. É necessária a manifestação do Procurador-Geral da República. Vai ser votada e ela vai ser encaminhada para uma comissão de jurisprudência e depois dessa comissão de jurisprudência para o tribunal pleno e se for cancelada ou revisada, deve ser publicada na imprensa oficial. Atualmente, nós temos 53 súmulas vinculantes e nenhuma delas foi cancelada ainda. Existem várias propostas, mas nada ainda foi definido. com relação ao incidente de assunção de competência e os julgamentos de casos repetitivos. Então, o incidente de assunção de competência vai ser vinculante para os juízes e órgãos fracionários que estão vinculados ao tribunal, conforme a previsão expressa no 947, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Então, e ela não vai ser vinculante quando ela for revisada. Ou seja, é possível a sua revisão. Não existe um procedimento próprio para isso, mas a competência vai ser do tribunal que fixou aquela tese e ela deve ocorrer por meio de uma decisão fundamentada, adequada, que justifique a necessidade da revogação. O IRDR também tem efeito vinculante garantido pelo Código de Processo Civil no artigo 985 e a revisão também deve ser feita pelo mesmo tribunal que fixou a tese e deve ser por meio de uma decisão fundamentada. A iniciativa de revisão já deve ser fundamentada, deve ser demonstrar por que necessita, por que você acha que aquela situação, aquela tese deve ser revisada. Então, demonstrando que existe uma lei nova, um argumento novo que não foi utilizado naquele julgamento, que não foi analisado e que possibilite a mudança na situação. E a decisão, igualmente, deve ser uma decisão. Existe um ônus argumentativo muito grande e é necessário que se demonstre que realmente é necessário mudar o entendimento que foi consolidado na tese. O próximo inciso fala das súmulas dos tribunais superiores, que também o procedimento está previsto no regimento interno dos tribunais. O procedimento é bem simples, no STJ e no STF qualquer ministro pode propor o cancelamento da súmula. No caso do STJ vai passar primeiro pela turma, se for aprovado vai para as cortes e para as cortes especial ou para a sessão conforme a sua competência. e no STF é analisado pelo tribunal pleno que vai definir se cancela ou não a súmula por meio de votação por maioria absoluta. No STJ dos 561 enunciados somente 15 foram expressamente cancelados. Desde 1990, abril de 1990 foi a primeira súmula e desde então só 15 foram cancelados oficialmente. e no STF 736 enunciados que nós temos e somente 8 foram expressamente cancelados. Pelo menos a informação que está disponível no site, na consulta do site dos dois tribunais. Então a gente percebe que existe que muitas daquelas súmulas que estão ali são muito antigas e já não são mais aplicadas mas mesmo assim historicamente o tribunal não tem o costume de fazer um procedimento para superar o procedimento adequado de superação apesar de ele estar previsto. O último caso é a orientação do plenário ou do órgão especial dos tribunais. Nessas decisões também não existe um procedimento próprio para superação do entendimento consolidado. Então como que isso vai acontecer? Os tribunais ao longo da análise de casos futuros que vão verificar a necessidade de revogar ou não esse precedente esse entendimento consolidado numa decisão anterior. Isso vai depender da análise do caso concreto vai depender de se verificar que tenha ocorrido que aquele precedente esteja desgastado que ele já não serve mais para avaliar para ser aplicado na sociedade que está se vivendo atualmente. Então de forma fundamentada o tribunal pode revogar esse seu entendimento. outro ponto importante que para falar quando se fala de superação de precedente é a eficácia da decisão de superação. Essa eficácia ela pode ser retrospectiva ou ela pode ser prospectiva. A regra geral no direito jurisprudencial brasileiro é que essa modificação seja retrospectiva. Então quando houver uma mudança no direito jurisprudencial ela vai ser aplicada a todas as causas ainda em curso mesmo as já sentenciadas salvo se ela não ainda transitou em julgado. Então se não houve o trânsito em julgado a modificação da jurisprudência em regra se aplica a todas as causas em trâmite. Mas também é possível a aplicação de efeitos prospectivos. E os efeitos prospectivos ele vai aplicar aquela superação somente para casos futuros. E pode inclusive excluir o caso em julgamento. Um caso muito interessante de revogação de entendimento de modificação do entendimento com efeitos prospectivos é o julgamento envolvendo a Embraer no TST. Foi um dissídio coletivo que envolveu a Embraer em razão da demissão de mais de 4 mil funcionários por razões econômicas mas em que não houve a negociação prévia com o sindicato. A discussão chegou até o TST e o TST entendeu que a dispensa coletiva ela é manifestamente diferente da dispensa individual e que ela necessitava que fosse houvesse uma negociação prévia mas que o caso não estava muito claro não estava expressamente minuciosamente previsto na lei e a jurisprudência do tribunal do TST era em sentido contrário anteriormente. Então após um longo debate no TST eles fixaram a premissa de que a negociação coletiva é imprescindível para a dispensa em massa dos funcionários. Mas em respeito à jurisprudência que antes não era clara nesse sentido eles definiram que essa nova premissa estabelecida ia se aplicar somente para os casos futuros. não se aplicaria aquele caso em que eles estavam julgando. E eles manifestam expressamente a revogação da sua jurisprudência ou seja a modificação eles determinam naquele momento que houve a modificação do entendimento naquele julgamento mas que ele só seria aplicado em casos futuros para manter a segurança jurídica porque até então se havia um entendimento em determinado sentido então não seria justo mudar de repente mudar assim de surpresa naquele julgamento. então foi estabelecido que seria somente para os casos futuros. Então se verifica aí um interesse em manter a estabilidade em evitar a surpresa em manter a confiança dos jurisdicionados no seu tribunal. Esse caso da Embraer ele agora está no Supremo Tribunal Federal já foi reconhecida a repercussão geral e está aguardando julgamento. E numa pesquisa de jurisprudência do TST é possível verificar que os casos posteriores realmente foi aplicada a nova premissa. Os próximos casos que chegaram no tribunal eles aplicaram o novo entendimento que já havia sido consolidado no julgamento anterior mas que não tinha sido aplicado. Então eles aplicaram o caso aí mantendo dando um bom exemplo de superação do entendimento com efeitos prospectivos. E também o Código de Processo Civil traz no seu artigo 927 parágrafo terceiro a questão da modulação dos efeitos e na alteração da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal e dos tribunais superiores e a tese firmada em julgamento de casos repetitivos. Então é uma forma também de manter a segurança jurídica dos jurisdicionados. Então quando houver um interesse social ou seja quando se verificar que a revogação com efeito retrospectivo não é adequada o tribunal pode modular os seus efeitos quando revisar a sua jurisprudência dominante para estabelecer que ela se aplique somente para casos futuros ou inclusive estabelecer um termo inicial que vai dar início àquele entendimento olha a partir de tal data no evento x aconteceu tal coisa é a partir daí que se modifica a jurisprudência e a partir daí que vai o novo entendimento vai produzir os seus efeitos. Então o objetivo desse dispositivo legal é justamente permitir o desenvolvimento jurisprudencial sem causar uma insegurança jurídica. É uma forma de garantir que a mudança da jurisprudência vai estar de acordo com essa ideia de estabilidade do direito de valorização das decisões judiciais sem ferir a segurança jurídica promovendo a evolução sem o engessamento. Bom era isso que eu tinha para falar para vocês hoje meu tempo já está acabando isso é um breve que foi extraído da minha dissertação de mestrado eu estou com um livro aqui estou divulgando foi recentemente publicado pela editora Empório do Direito eu tenho alguns exemplares comigo quem tiver interesse e também está disponível ali no stand da editora e eu agradeço a atenção de todos muito obrigada Obrigada Obrigado.